é isso aí pessoal boa tarde tudo bem com vocês estamos aí para mais um vídeo nessa pescada aí pessoal e que açude bacana demais vamos ver se consegue pegar alguma coisa em vocês assistem o vídeo aí até o final que eu creio que vai pegar alguma trairinha alguma no mínimo piaba a gente pega ali está meu parceirão aí ó dá um joinha aí meu querido ó aí ó meu parceirão lá de pescaria ó o pessoal ó ó ó ó ó ó essa aqui ó ó traíra pessoal ó ó ó ó mais ou menos ó ó solta não aí pessoal trairona aí ó segura aqui para mim parceiro eu mostro ela aqui e aí e aí e aí e aí o trairão aí ó bem fisgada ó ó ó ó aqui foi na piaba essa não foi minha 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 cana foi na piaba é o contrário é o contrário é é o contrário